1h34, atenção concurseiros de plantão, você que está esperando uma oportunidade por um concurso público na região, agora é a sua vez, hein? A Prefeitura de Mauá da Serra está com inscrições abertas, vamos ver. O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Mauá da Serra vai até o próximo dia 12. No total, são 37 vagas para pessoas com ensino fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.113 a R$ 16.910. Os valores da taxa de inscrição vão de R$ 35 a R$ 100. As inscrições podem ser feitas pelo site www.klcconcursos.com.br. Sorte para você que vai arriscar aí. Boa sorte e dedicação, estudo e empenho também que sua sorte não resolve.